Música Para incentivar pessoas a praticar esportes e ao mesmo tempo ajudar o próximo, o aplicativo Charity Miles doa dinheiro para uma instituição cada vez que os usuários cadastrados fazem corridas e caminhadas. O sistema calcula a quilometragem percorrida pelo usuário a pé, correndo ou pedalando, e o praticante faz a escolha da entidade que quer apoiar. O aplicativo está disponível para dispositivos iOS e Android. Para começar a usar, é só baixar e se cadastrar. Um estudo realizado na Inglaterra apontou que 68% da população não se sente feliz ao olhar no espelho. Para mudar um pouco este cenário, a empresa IKEA deu origem ao espelho motivacional. Conforme os compradores passam, o espelho faz elogios personalizados a essas pessoas, deixando-as mais alegres e motivadas. A ação faz parte de uma campanha com dicas para começar e terminar bem o dia. Para ajudar a preservar a natureza, a marca Reef está desenvolvendo um modelo de prancha ecologicamente correta, reaproveitando o isopor que iria para o lixo. O surfista profissional Rob Machado, patrocinado pela marca, produziu duas pranchas com as próprias mãos e foi para a água testar o modelo sustentável. A iniciativa faz parte de uma parceria com a Pacific Panel Products, responsável pela produção de isopor. A 아usa da palestra vai ser mais Mantega. Dia do Sine das Fluminosas. A sensibilidade do Sine das Fluminosas. Atenção do Sine das Fluminosas. Apesar do Sine das Fluminosas. Apesar do Sine das Fluminosas. Obrigado.